E aí pessoal, aqui quem vós fala é o Fabris e está chovendo, é infelizmente está chovendo, mas enfim, no vídeo de hoje vamos fazer 4 missões, 4! Primeiro, essa quest que eu peguei na Guilda dos Aventureiros aqui de Lisboa, que o nome da quest é o Tirano da Roma Antiga, é, nesse caso aqui nós teremos que ir para Gênova falar com o professor de lá, além disso, não só isso, mas eu peguei mais 3 mapas de arqueologia, exatamente, primeiro temos esse aqui que é um assentamento antigo, que teremos que ir para Nantes, ah, Nantes, ah, beleza, outro aqui que teremos que ir para Guijon, que é um mapa de um Silvio Work, uma prataria antiga, ah, acho que é prataria pessoal, deve ser esse nome, E também temos notas de explorador, exatamente, esse notas de explorador fica em Nápoles, então, Nantes e Guijon, ah, tá, Guijon aqui, né, deixa eu ver, se não estou em erro, é, deixa eu ver esse aqui de Guijon, ah, na terra ao, ao leste de Guijon, no canto noroeste, ah, e esse de Nápoles? Mapa do Fragmento dos Surubus de Nápoles, feito por um explorador, hum, em Nápoles, 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 ah, se não estou em erro, acho que Nápoles, não, não é aqui embaixo não, é aqui em cima, Calais, Nantes, Bordeaux, Nápoles, ah, tá, Nápoles, esquece pessoal, Nápoles, Nápoles é na Itália, não na França, ah, mas Nantes, Nantes, ah, agora sim, Nantes, acho que realmente fica na França sim, Antifiel, Marsella, não, Nantes, exatamente, então, qual que vai ser o roteiro de hoje, primeiro nós vamos em Guijon, depois em Nantes, aí depois vamos pra Nápoles e depois, aliás, primeiro Gênova e aí depois Nápoles, só espero cumprir Exatamente essa agenda de viagem aqui. Hoje é um episódio de arqueologia, pessoal. Vou tentar encarnar o Jack Chan do desenho animado, né? Que é o arqueólogo. Se bem que eu acho que não saberia fazer nada de artes marciais também. Vamos lá, primeiro Guijon, depois Nantes, depois Genova e depois Nápoles. Ah, é claro. Eu vou fazer um corte aqui e já volto, pessoal. Beleza, pessoal. Aqui é Guijon, mas não é necessidade que vamos atracar, não. É um ponto de atracagem que fica a leste dele aqui. Bom, leste em posição global, né? Deixa eu ver, acho que não tá tão longe assim, né? Não, não é tão longe assim, não. Baía de Biscay, na costa sul, ó. Não é aqui, ainda. Ah, tão bom quando ouve-se que a música muda. Eu gosto dessa música. Bom, espero que vocês não estejam ouvindo algum ruído de fundo, né? Como furadeira, britadeira, não sei o quê. Mas é que realmente tá fazendo um barulho aqui que... Eu não sei dizer bem o quê que é. Se é alguma lixadeira, assim? Máquina que faz lixa, né? Que vai lixando, enfim. Então tá, estamos em Guijon. Quer dizer, na terra leste a Guijon. Ok, deixa eu ver... Não estou em erro, deixa eu ver onde que mesmo é. Canto Noroeste. Hã? Então vamos ter que ir por aqui. Canto Noroeste. Ou é Nordeste? Não, Noroeste mesmo. Oeste é Oeste, pessoal. Tá, deixa eu ver aqui agora. Temos que ir mais a Oeste. Então deve estar por aqui. Exato, vai mais ou menos por aqui, assim. De novo. Ali! Eu já vi o brilho. Ah, olha só o ponto de referência aqui. É o quê? Uma árvore cipestre? Acho que não. Sei lá, mas essa árvore é grande, hein? Beleza, aqui ó. Beleza, agora vamos usar... Search. Procura. Vamo lá, escava aí. Escavando. Escavando que nem... Ah! Um bolo de prata? E ainda por cima consegui duas pratarias aqui. E como não estamos muito longe da saída, né? Vamos voltar tudo a pé. Mas já me apareceu uns NPCs aqui que vão querer briga, hein? Ah, beleza então. Relaxante. Marching. Marching. É, pessoal. Eu tenho uma skill aqui que depois eu vou mostrar o que que é esse Marching. Nossa! Ladrão Navarro. Ah, não. Um player. Ótimo. Só um player. Beleza. E agora que já descobrimos o que... Ah, não posso usar aqui. Vamos villager então. Tá. Agora, como eu disse, né? Agora vamos pra Nantes. É, exatamente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Fora dos portões de Nantes. Canto sudoeste. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vou fazer aquele corte de novo e já volto. Beleza. Esqueci de voltar a gravar antes de atracar. Aham. Mas... O que tá feito? Tá feito. Então tá. Segundo o que diz aqui. Fora dos portões de Nantes, né? Beleza. Canto sudoeste. Bem chatinho. Hum. Se bem que ainda tenho minhas fitas de... Retornar a... A entrada. Exato. Eu estive aqui em Nantes antes. Eu acho que sim. Acho. Essa pedra gigante aqui. Ah! Pedras empilhadas aqui. Ah! Esqueci de mostrar o que que é a... O marching, né? Lurr. Tá. Ah! Ah, sei. Diminou a fadiga e a taxa dos bandidos atacarem em terra. Hum. Reduz um pouquinho o dano de navios afundados. Pelo que entendi é isso. Mas assim. O bom dos marching que eu quero... Que eu tava querendo dizer. É que ele reduz a chance... Desses NPCs aí. Esses bandidos te atacarem. E é por isso que o marching é bom de ter. Claro que não vai ser 100%, né? Nunca será 100%. Mas assim. Que é bom ter. Essa habilidade é, né? Ah! E a tradução dela é marchar. O que eu entendo, né? Simplesmente você simula. Você faz uma marcha, né? Marchando que nem soldado. Aí faz parecer que você... Você e seus aliados são... Do exército, né? Mais ou menos isso. Dá mais ao suor, né? Enfim. Como eu tava dizendo, né? É... Se marcha parecendo que é um exército. Aí os bandidos vão... Não vão ter muita coragem de querer te enfrentar. De novo aqui. Achei. Depois é só usar de novo? Ah não. Pera aí. Sério que eu tenho um concorrente aqui comigo? Ah não. Não, não. Eu vou achar primeiro. Ah, ossos de gado. De novo. Beleza, né? Esse é que era o antigo assentamento. Ahn... Enfim. Finalmente voltamos aqui a Nantes. De novo. É, pessoal. Agora dessa vez vou fazer uma viagem muito longa aqui. Onde primeiro vou ter que ir em Gênova pra fazer a quest aqui, né? Que eu peguei na guia dos aventureiros. E aí por último vamos parar em Nápoles. E aí de Nápoles volto pra Lisboa pra fazer o reporting da missão. É. Pessoal, vou fazer um corte aqui e já volto. Quando já estiver chegando em Gênova. Aqui eu tenho umas coisas pra librar primeiro aqui. Beleza. Chegando em Gênova agora. Vamos lá. Ahn... Ahn... Que desgraça. Fiquei com lag. Beleza. Então temos que falar com o Scholar. Que... Que é o professor na verdade, né? Gênova. Hum... Pessoal, uma coisa que eu já devia ter previsto. Mas o que eu não contei é... Durante essa quest aí da... Da... Da guia dos aventureiros. Pode haver mudança de roteiro, sabe? Exatamente. Vamos lá. Caracala. Caracala. É o filho... Do... Do imperador romano nascido na África. Sétimo Severus. Sétimo Severus. E... Co... Governou a nação com o seu... Irmão mais novo. Guetta. Porém... Porém... Ele... Não... Não estava muito bem com o seu irmão. E o matou. Então ele continuou... E aí... Ah! E ele foi além. E continuou a matar todo mundo que estivesse no seu caminho. Cover. Linha meus livros para ter mais detalhes do que que ele fez. Beleza. Vamos ler os livros. De arqueologia. Próximo. Beleza. Caracala... Deu aos cidadãos romanos... Tudo. Free man. Para todos os libertos do seu império. Aumentando a taxa... Mas... Gastando dinheiro extra de forma extravagante. Ele criou muitos edifícios recreativos. Com uma grande casa de banho. Pessoal, a casa de banho realmente é... Onde as pessoas tomam banho, tá? Não estou falando igual ao português não, que é o banheiro. Mas a casa de banho realmente é um edifício enorme na Roma Antiga. Onde todos, sem exceção, podiam entrar nessas casas e tomar um banho. O que era muito bem aceito pelos cidadãos. Que criaram a sua estátua. Ah, peraí, deixa eu ver então. Espera, imperador Caracala é famoso por fazer muitos edifícios que ele criou. Para... Que estão... Estudos. Estudos. Estudos do teste do tempo. Então, sua natureza como um governador cruel. Governador? Será que é esse nome mesmo? Não sei lá. Não sei lá. Não é muito bem conhecido. Tem uma estátua dele na igreja de Nápoles. Eu devia procurar lá na igreja do que resta. Não. Não. To the left? A esquerda, então. Deve ser. Atrás da igreja, à esquerda. Beleza. É, meu inglês já foi melhor, pessoal. Então é isso. É Nápoles agora? Exatamente. E, como o último mapa, também é em Nápoles. Parece tudo dentro da cidade de Nápoles. Que ótimo, não? Beleza. É isso aí, pessoal. Mais um corte. Beleza. Vamos ficar em Nápoles em pouco tempo. Pouco tempo é quanto tempo? Alguns segundos? É. Alguns segundinhos só. Agora são alguns segundinhos, né? Enfim. Chegamos em Nápoles. Temos que ir numa igreja? Se não está em erro. Tá. Existe somente uma igreja em Nápoles. Vamos deixar de ser no bairro comercial. É. Atrás da igreja, à esquerda. Tá. Pelo visto vai ter que entrar mesmo. E deixa eu ver aqui. Mapa do fragmento de survival de Nápoles feito com o explorador. Primeiro vamos fazer esses aqui, né? Da igreja. Pelo visto vou ter que entrar sim. Fala que é atrás, mas não é... Atrás é a esquerda, né? Então vou ter que usar habilidade de observação. E está aqui. Estátua de Caracalla. Orbe do Tirano. Beleza. Com isso já feito, vamos explorar os Surbúrbios de Nápoles. Deve estar por aqui. Como assim? Tá. Então vou ter que sair. Sair de Nápoles. Maravilha, hein? Se não é aqui na cidade então, só pode ser fora dela. Tá. Espera aí. Quer dizer então que... Se eu for para o subúrbio... Vou ter que ir para lá. O Tisgrilo. O Tisgrilo eu vou ter que... Tá. Você está dizendo que é mais para a leste. Beleza. Maravilha. Só espero que não seja o que eu tenho que entrar aqui nesse outro. Vai me levar... Me levar a um outro mapa aqui da... De Nápoles. Saco, mano. Que raiva. Mais para a leste ainda. Tem que ir mais a leste ainda. Maravilha. Tem alguma coisa ali. Será que é o que eu estou pensando? Não. Tem nada ali. Ladrão nível 5. Ótimo, né? É. Não. É mais para a leste ainda. Com certeza eu vou ter que atravessar. Ah, maravilha. Agora tanto faz. Eu vou pegar para esse direito e para esquerdo aqui. Para chegar até aqui, né? Ah, maravilha. Maravilha. Não. Vou usar a fita para voltar depois. Putisgrilo, mano. Putisgrilo. Odeio quando isso acontece. Que raiva. Ah, ótimo. Tem um outro NPC aí. Ai, ai, ai. Mais um. Tem mais um. Um. Ótimo, já estou chegando. Mas ainda falta muito para caminhar. Que desgraça. Subúrbios em Nápoles. Maravilha. Estou achando que era dentro da cidade. Ótimo. Que nível é esse desgraçado aqui? Quatro. Tá. Espero que não seja muito perto dele também, né? Não, nem um pouco perto. Então dá para contornar. Chegar ali. Procurar. E pronto. Ótimo. Um. Ah. Filho da mãe. É. Pelo menos esse aqui é bem mais forte de atacar. Ah, ele não tem cura. Ótimo. Ok. Vamos usar logo essa maldita fita. Que depois eu preciso comprar mais dela. É. Ela alivia bastante o estresse de eu ter que aguentar. Essas viagens aí. Que passam pelos perigos. Com isso já temos quatro quests completos, né? Enfim. Enfim. Quatro quests aí que terminamos. Quatro descobertas. Beleza, pessoal. É. Vou pedir. Vou fazer o pedido de sempre, pessoal. Que é. Clicar no gostei. Adicionar as favoritas. Compartilhar nas redes sociais. Porque isso ajuda a divulgar o meu. Esse vídeo. E o meu canal também. E também. É. Principalmente quando você clica no gostei. Significa que você apoia a série. E quer que continue. Então. É isso mesmo, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até lá. E fui.